Vamos de adenoma? Então vamos lá. Adenoma hepático, ó. Adenoma, presta atenção, ele é mais preocupante do que o HNF. Eu vou te explicar por quê. Também é benigno. A gente ainda tá em doenças benignas, em tumores benignos, beleza? Mas o adenoma preocupa mais. Por quê? Porque o adenoma, ele sangra muito. É um tumor típico de mulher jovem, tá? Ocorre mais em mulher jovem. A HNF também gostava bastante de mulher jovem, mas aqui o adenoma é muito marcante isso. É um tumor que ocorre classicamente em mulher que tá usando o anticoncepcional. E muitas vezes a mulher não sabe que tem esse tumor. Como é que ela descobre? Com uma baita dor abdominal ou até mesmo hipotensão, porque o tumor sangrou, tá? Então a grande preocupação do adenoma é que ele sangra. E às vezes ele sangra tanto que a paciente pode entrar em baixo débito. Pode ser uma coisa ameaçadora à vida mesmo. E é importante reconhecer a adenoma porque a terapia com suspensão do anticoncepcional na maioria das vezes faz o adenoma diminuir ou mesmo desaparecer, tá? Então a lesão, apesar de benigna, que traz risco à vida da paciente, porque pode complicar, e que é de fácil, relativamente fácil, tratamento. Beleza? Então você que é maromba, você não tá livre disso não. A mulher que usa a ACO, beleza, mas você maromba, você também não tá livre não. Você pode ter adenoma hepático. Existe um tipo específico de adenoma que ocorre mais nos homens, nos homens marombas. Só que as características demais do adenoma lembram muito as do HNF. HNF era hipervascular, adenoma também vai ser hipervascular. O adenoma, ele tende a ter um sinal mais alto em T2, é verdade. Ele tende a ter hipersinal em T2. Mas ele pode ter um sinal mais intermediário e ser mais difícil de diferenciar. Beleza? A grande sacada pra você diferenciar adenoma de HNF é a presença de gordura. O adenoma, ele costuma ter gordura no seu interior. E lembra que eu te mostrei daquele fígado esteratótico que o sinal cai no out of face? Beleza? Aqui, você também vai ver o sinal cair. Beleza? Então olha só. Vamos passar aqui. Três tipos mais comuns de adenoma. O mais comum de todos, né? O que é o que a gente vê direto. Que é o adenoma inflamatório. Cerca de 50% dos casos. Gosta muito de sangrar. Beleza? E o HNF1 mutado que é o do homem, tá? Que gosta muito... Perdão. É o da mulher. E o beta-catenina mutado é que é o do homem. Que tem maior risco de fazer CHC e gosta muito de pegar homens em uso de anabolizante. Beleza? Então, ó. Inflamatório é o mais comum. Sangra. HNF1 alfa mutado vai ocorrer em mulher e tende a ser múltiplo. Tende a ter vários. E o beta-catenina mutado é do macho que usa anabolizante, tá? Então o homem quer ser alfa, mas ele acaba sendo beta. Porque faz HNF... HNF o quê? Adenoma mutado. Beta-catenina mutado. Então, o homem alfa acaba virando adenoma beta. Então, olha lá. Adenoma hepático, como ele tem gordura, às vezes, no ultrassom, a gente enxerga ele como um nódulo ecogênico. Olha só, gente. Isso aqui parece quem pra vocês? Um hemangioma, né? Quem diria? Quem diria? É, o maromba natural não. Verdade, Renato. Verdade. Meu salve aí para os marombas naturais. É muito difícil ser maromba natural. Onde eu vou chegar lá também. Mas aos marombas artificiais, cuidado para não virar beta querendo ser alfa, tá? Então, olha só. É por isso que você não pode chamar nódulo ecogênico de nutração de hemangioma, gente. Beleza? Olha só. Adenoma igualzinho a hemangioma. Porque ele tem gordura. Aí eu vou para a TC. Olha só. Essas áreas hipodensas na TC, sabe o que é? Gordura. Você pode conseguir ver, literalmente, ver a gordura na tomografia também. Olha só. O transom, nódulo ecogênico. TC, nódulo hipodenso, às vezes com densidade mesmo de gordura. Injeto contraste, dá aquela realçada. E na ressonância, olha o pulo do gato aqui, ó. T1 dentro de fase. T1 pré-normal. Faço o out of phase, ó. Tirei de fase. Olha o sinal. Ele cai. Gordura. Fala a favor de adenoma. HMF, ele não faz isso. Tipicamente. Beleza? Existem, infelizmente, os adenomas pobres em gordura, tá? Então, nem sempre vai cair o sinal. E aí que começa, né? Aquela questão do uso do contraste hepato específico. Porque nem sempre é fácil diferenciar HMF de adenoma. Mas a grande preocupação é com isso daqui, ó, gente. Eu tenho um nódulo aqui, tá? E olha o que aconteceu com esse nódulo. Sangrou. Isso aqui, ó, é hematoma subcapsular hepático. Eu tenho um nódulo aqui. Ele tá dando uma realçada heterogênea. E ele sangrou, tá? Olha só o volumoso hematoma que fez. Isso dói pra caramba. E isso pode até mesmo fazer baixo débito na paciente. Então é isso que a gente não quer deixar acontecer. Mas infelizmente, às vezes, é desse jeito que a paciente se apresenta. Eu me lembro de um caso que eu peguei, que a paciente veio por ultrassom. Ela tinha discutido com o namorado, o marido, não sei. E o marido tinha dado uma porrada no abdômen dela. E ela começou a sentir muita, muita, muita dor naquele local do soco. E eu lembro de ter feito o ultrassom dessa paciente e de ter visto, né, uma lesão super feia e tal. E ter pensado que aquilo era um hematoma hepático. E na hora até me veio à cabeça, nossa, mas que coisa, um soco fazer um hematoma. Esse cara deve ser muito forte. Esse soco deve ter sido muito forte. Mas, na verdade, não. Quando foi pra tomografia, a gente conseguia ver que, na verdade, aquele hematoma tava sendo secundário a um nódulo hipervascular, que era um adenoma. Então, a paciente tem um nódulo ali que já tem tudo pra sangrar. Toma um trauma, aí sangrou mesmo. Tá? Então, na verdade, tudo aquilo ali era causado pelo adenoma. É claro, desencadeado por esse trauma aí contra essa paciente. Mais exemplos aqui. Um hematoma degenerado, ele pode ter degeneração hemorrágica, enfim, ter vários aspectos. Esse aqui é uma coisa mais de rodapé. Eu me aprofundo mais nisso no curso. Olha só. Adenoma inflamatório clássico. Pré-contraste, quase imperceptível. Arterial real, se hipervascular. E aí um real, se hipervascular, lava muito rápido, tá? Então, ó. É muito vascularizado e ele lava muito rápido. Então, aqui eu tô na portal, praticamente o centro do nódulo já lavou. Beleza. E a adenomatose hepática? O que que é? É você ter vários adenomas dispersos pelo paríquimo. Então, você tem vários nódulos, ó. Que quando você injeta o contraste, eles vão realçar, tá? Então, isso é adenomatose hepática. Geralmente, eles vão ter um sinal mais elevado na ressonância magnética. Beleza? Claro, tem vários achinhos de sangrar. É razoável. Então, aqui eu tô numa tomografia. E eu vejo, ó, vários nódulos hipervasculares. O detalhe é que, às vezes, o adenoma, ele pode ser mais feinho, tá? Mais heterogêneo, porque ele pode degenerar, porque ele pode sangrar, porque ele pode ter áreas de gordura. Então, o adenoma nem sempre é uma lesão muito bonita. Olha só. E aqui a gente tem vários, né? Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Então, esse é um quadro de adenomatose hepática, tá, gente? Se você encontra nódulos espontaneamente densos na tomografia, no fígado do paciente, você provavelmente tá diante de vários adenomas que sangraram.